Quero que vocês recebem isso com maior calor, com maior emoção Firmando o Valnet, chega meu parceiro Tô cidadã cantando até arrepia, todo mundo na mesma levada Jogue como fumamos, nós é a esquadrilha da fumaça Paixão que passagem pra bafilho, dos pés a cabeça eu tô roteiro Bermuda combina com a camisa, me combina com meu olho vermelho Atacante é o goleiro, só jogador caro, só moleque louco Queimou cada falha, sai com o apoio da família Só boto levando essa taça pra casa Escudo lado esquerdo do peito, tem meu respeito Grêmio, Vila, Prudente, a favela veste De ponta a ponta, senhora o gueto Chegada meu, esquadrilha da fumaça presente Tem que respeitar Escudo lado esquerdo do peito, tem meu respeito Grêmio, Vila, Prudente, a favela veste De ponta a ponta, senhora o gueto Chegada meu, esquadrilha da fumaça presente Me enredou É o jeito Mostra a raça em campo do jogador Atacante nada eu sei o soro Torcida gritando mais um gol 2 a 0 e o tempo nem acabou Torcida cantando até arrepia Todo mundo na mesma levada Jogue como o fuma, mostarda Nós é a espadrilha da fumaça Paixão que passar de pai pra filho Dos pés a cabeça eu tô roteiro Vermuda combina com a camisa Me combina com meu olho vermelho Batacante é o goleiro Só jogador caro, só moleque louco Quem nunca dá falha Sai com o apoio da família Só voto levando essa taça pra casa Escudo lado esquerdo do peito, tem meu respeito Grêmio, Vila, Prudente, a favela veste De ponta a ponta, senhora o gueto Chegada meu, esquadrilha da fumaça presente Tem que respeitar Escudo lado esquerdo do peito, tem meu respeito Grêmio, Vila, Prudente, a favela veste De ponta, senhora o gueto Chegada meu, esquadrilha da fumaça presente O enredo Resumeu, na casinha bebeira Casinha no navio É o ex-quadrilha que será Vai começar a ferrar Tadalala Vila, Vila, Vila Tadalala Vila, Vila A CIDADE NO BRASIL